É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei pro Mandela Eu me joguei no Mandela Parado no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão O popozão no chão E o popozão no chão Eu parado no bailão No bailão, ela com o popozão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão Eu parado no bailão Com o bailão, ela com o popôzão E o popôzão no chão E o popôzão no chão E o popôzão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei no Mandela Eu me joguei no Mandela Parado no bailão Ela com o popôzão E o popôzão no chão E o popôzão no chão Eu parado no bailão Ela com o popôzão E o popôzão no chão E o popôzão no chão Eu parado no bailão Tu vai lá, tu vai lá, tu pô-pô-zão Tu pô-pô-zão no chão, tu pô-pô-zão no chão Tu pô-pô-zão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei pro Mandela Eu me joguei no Mandela Parado no bailão Ela com o pô-pô-zão E o pô-pô-zão no chão O pô-pô-zão no chão E o pô-pô-zão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o pô-pô-zão O pô-pô-zão no chão O pô-pô-zão no chão O pô-pô-zão no chão O pô-pô-zão no chão Eu parado no bailão Do bailão, ela com o popozão E o popozão no chão E o popozão no chão E o popozão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei pro Mandela Eu me joguei no Mandela Parado no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão E o popozão no chão Eu parado no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão E o popozão no chão E o popozão no chão Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei pro Mandela E o popozão no chão E o popozão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o popozão O popozão no chão O popozão no chão E o popozão no chão O popozão no chão Eu parado no bailão Com o bailão, ela com o popôzão E o popôzão no chão E o popôzão no chão E o popôzão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei no Mandela Eu me joguei no Mandela Parado no bailão Ela com o popôzão E o popôzão no chão E o popôzão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o popôzão E o popôzão no chão E o popôzão no chão E o popôzão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa, tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei no Mandela Parado no bailão, ela com o popozão e o popozão no chão O popozão no chão e o popozão no chão Eu parado no bailão, no bailão Ela com o popozão e o popozão no chão Eu parado no bailão, no bailão Ela com o popozão e o popozão no chão E o popozão no chão E o popozão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa, tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Eu parado no bailão, ela com o popozão e o popozão no chão O popozão no chão e o popozão no chão Eu parado no bailão, no bailão Ela com o popozão e o popozão no chão Eu parado no bailão, no bailão Ela com o popozão e o popozão no chão E o popozão no chão, e o popozão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa, tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei no Mandela Eu me joguei no Mandela Parado no bailão, ela com o popozão e o popozão no chão O popozão no chão e o popozão no chão Eu parado no bailão, no bailão Ela com o popozão e o popozão no chão Eu parado no bailão, no bailão Ela com o popozão e o popozão no chão 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 É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa, tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Fiz de tudo por ela pra manter uma relação Fiz de tudo por ela pra manter uma relação Fiz de tudo por ela pra manter uma relação Fiz de tudo por ela pra manter uma relação Fiz de tudo por ela pra manter uma relação É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa, tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei no Mandela Eu me joguei no Mandela Parado no bailão, no bailão Ela com o popozão e o popozão no chão O popozão no chão e o popozão no chão Eu parado no bailão, no bailão Ela com o popozão, o popozão no chão O popozão no chão, o popozão no chão Eu parado no bailão, no bailão Ela com o popozão e o popozão no chão E o popozão no chão, e o popozão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Eu parado no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão O popozão no chão E o popozão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o popozão O popozão no chão E o popozão no chão E o fofozão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei pro Mandela Eu me joguei no Mandela Parado no bailão Parado no bailão Ela com o fofozão E o fofozão no chão E o fofozão no chão Eu parado no bailão Ela com o fofozão E o fofozão no chão 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 Parado no bailão Do bailão Ela com o fofozão E o fofozão no chão E o fofozão no chão E o fofozão no chão É que eu queria muito ela Ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei pro Mandela Eu parado no bailão E o fofozão no bailão Ela com o fofozão E o fofozão no chão 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 Parado no bailão No bailão Ela com o fofozão E o fofozão no chão E o fofozão no chão E o fofozão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei pro Mandela Eu parado no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão E o popozão no chão Eu parado no bailão No bailão, ela com o popozão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o popozão E o popozão no chão E o popozão no chão E o popozão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela É que eu me joguei no Mandela Eu me joguei no Mandela Parado no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão O popozão no chão E o popozão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o popozão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o popozão E o povo pousa no chão E o povo pousa no chão E o povo pousa no chão É que eu queria muito ela Ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela Pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa Que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei pro Mandela Eu me joguei no Mandela Parado no bailão Ela com o povo pousa no chão O po 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 zão Ou po po zão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o po po zão O po po zão no chão O popozão no chão, o popozão no chão Parado no bailão, no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão, e o popozão no chão E o popozão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei pro Mandela Eu me joguei no Mandela Parado no bailão Parado no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão O popozão no chão E o popozão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o popozão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão Eu parado no bailão Tu vai lá, tu pua posa Tu pua posa na chão Tu pua posa na chão Tu pua posa na chão É que eu queria muito ela Ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela Pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido E não é à toa que eu me joguei No Mandela Foi que eu me joguei No Mandela Eu me joguei no Mandela Parado no bailão Ela com o popôzão E o popôzão no chão O popôzão no chão E o popôzão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o popôzão O popôzão no chão O popôzão no chão O popôzão no chão O popôzão no chão Eu parado no bailão Com o bailão, ela com o popôzão E o popôzão no chão E o popôzão no chão E o popôzão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei pro Mandela Eu me joguei no Mandela Parado no bailão Ela com o popôzão E o popôzão no chão O popôzão no chão E 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 o popôzão no chão Eu, parado no bailão, no bailão Ela com o popozão, o popozão no chão Eu, parado no bailão, no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão, e o popozão no chão E o popozão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei no Mandela Eu, parado no bailão, no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão E o popozão no chão Eu, parado no bailão, no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão E o popozão no chão Eu, parado no bailão, no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão E o popozão no chão